Seu amigado, se manda, se apresenta pra égua, diz estou de novo aqui e quero seu poder Diga pra Jesus, eu aprendi, você obedece aí, você quer adorar aí, te servir aí, diga Senhor aí, vem aqui Ainda quer pra te servir, Jesus, eu venho aqui, vou chorar Jesus, eu venho aqui, eu venho aqui, eu venho aqui E às vezes não consigo, mas nem tem quem nos conhece, como as lágrimas, como as lágrimas, meus olhos, eu venho olhar Como um sinal que tu estás nesse lugar Ainda quer pra te servir, Jesus, eu venho aqui, eu venho aqui